E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Eduardo Cunha, líder do PMDB e dizem líder de 200 na Câmara, ameaça a presidente Dilma. Ameaça com a convenção para rediscutir a aliança com o governo. São muitos os motivos, um deles a candidatura pesão no Rio, mas decisivo e a real no ano eleitoral é a grana não liberada de emendas parlamentares. Daí a sede de Cunha e seus 200 ou vice-versa. Há 26 anos, em plena constituinte, um dos PMDBs portava o DNA desse PMDB de Eduardo Cunha e companhia. Era o PMDB de Quércia, Nilton Cardoso e assemelhados. Aquele PMDB deu o quinto ano de mandato para o Sarney presidente. Aquele PMDB derrotou o PMDB de Ulisses Guimarães e Mário Covas. O enfrentamento com o DNA desse PMDB de agora se deu em plena constituinte. Tendo Covas como líder, nascia ali uma utopia, o PSDB. Nove anos depois, nova convenção. Com tapas, murros e votos comprados e contra Itamar, o PMDB de Eliseu Padilha, Roriz Iris Rezende, apoiou a reeleição de Fernando Henrique e o seu PSDB. O PMDB, indicado pelo líder do Senado, Jader Barbalho, Renan Calheiros, seria ministro da Justiça de Fernando Henrique. E Jader, que depois seria aliado do governo Lula. O jogo, o de sempre. José de Eliseu queria o PMDB como grande aliado desde o começo. Lula se renderia de vez a esse PMDB em meio à crise do chamado Mensalão. Esse PMDB segue sócio majoritário do governo. Um sócio cada vez mais esfomeado moralmente. Um sócio cada vez menor, para não dizer algo pior. Eduardo Cunha é a perfeita representação desse PMDB. É a cara desse PMDB. Dizia-se que Dilma não suportava Cunha. Dilma terminou por engolir, no pior sentido, o Cunha. Agora se assiste o líder ameaçar com uma convenção. Eduardo Cunha e seus 200 ameaçam pular fora se o governo não ceder. Esse PMDB não negocia, sabem Fernando Henrique, Lula e Dilma. Chantageia. Diz que se o governo não ceder, Cunha e os 200 saltarão para a candidatura de Aécio Neves. Se quiserem pular na canoa de Eduardo Campos, que já tem os Bauhausen, não deverão encontrar grande resistência. Sempre, claro, em nome da governabilidade. O pessoal da política realista recomenda a Dilma. Aceita que dói menos. A turma do Aécio trabalha para ter esse PMDB. O pessoal de Campos, espreita. Ulisses Guimarães foi anticandidato contra a ditadura e Geisel em 74. Talvez pelas circunstâncias, o velho MDB conquistou um lugar honrado na história. A lata de lixo da história espera por esse PMDB que aí está. Espera não só por esse PMDB, o partido, mas por tudo e todos que ele representa e simboliza na política. A hercúlea tarefa que sabemos ser utópica cabe, caberá ao eleitor. O quanto antes, melhor. Boa noite.